Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos aqui no Viva Voz. Estamos com aquele quadro novo de perguntas e respostas, dúvidas sobre a Bíblia, com o pastor Gilberto e o professor Joás. E para a gente ser mais ágil, poder responder muito, o pastor hoje nós temos perguntas de algumas pessoas. Então vamos começar. A paz do Senhor, a minha dúvida é, se Jesus era Deus, por que ele se sentiu desamparado na cruz? Que pergunta, Joás. Pois é, uma pergunta bem forte, bem rica. Bom, Carol, a gente vai ter essa oportunidade de discorrer sobre esse assunto, mas Jesus falou esse texto, até mesmo prefigurando o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando isso como um homem. Como um homem ele sentiu isso aí? Ele sentiu esse distanciamento, esse desamparo, vamos falar assim entre aspas, ao ponto de ele falar isso. Ele não falou isso como Deus, ele falou isso como um homem sendo Deus. É diferente. Quando a gente fala da deidade de Jesus, nessas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, a gente precisa entender essas duas naturezas. Jesus mostrou as duas naturezas dele, a natureza divina e a natureza humana, quando ele responde a Nicodemus. Jesus estava ali fisicamente, 100% homem, mas também 100% Deus. Ele dá uma resposta a Nicodemus muito interessante, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Peraí, mas ele não estava falando com Nicodemus? Como um homem ele estava falando com Nicodemus, e como Deus ele está em qualquer lugar. Essas duas naturezas eram muito visíveis, biblicamente, no ministério de Jesus. Então, aqui Jesus estava, ele verbalizou esse salmo 22, né? Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? Ele estava ali como um homem, sendo Deus. Sendo Deus. É paradoxo, mas a gente precisa entender isso aí, né, Joás? É complexo, mas é assim, Jesus, ele está na condição de homem-Deus. Sim. As duas naturezas não se desassociam. Mas também não se misturam. É homem-Deus, então se mistura de alguma forma. Se mistura. O que acontece com o homem-Deus é que ele está ali na forma de homem, totalmente homem. E ele tem a natureza de Deus, ele não tem as prerrogativas. Ele deixou isso tudo lá, ele abriu mão, ele se esvaziou, ele se esvaziou das prerrogativas, ele se esvaziou de onisciência, onipotência, onipresença. Essas coisas que são próprias só de Deus. Ele deixou isso lá no céu e assumiu forma de homem. Então, embora ele seja Deus, ele é Deus-homem. Ele não está encarnado usando as prerrogativas de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, quando ele profetiza, quando ele cura, quando ele faz milagres, ele está fazendo isso como homem-Deus, cheio do Espírito Santo. Ele faz isso pelo Espírito Santo. Está escrito isso. Foi o Espírito Santo que operou esses milagres através dele. Ele disse que nós faríamos obras maiores ainda, porque ele nos daria o Espírito Santo. Diz que é o Espírito Santo que ressuscitou ele dos mortos. Então, as prerrogativas de Deus, as ações que ele poderia fazer sendo Deus, ele deixou lá, no seu trono, lá no céu. Então, ali tem um homem que, embora tenha a natureza de Deus, não tem as prerrogativas de Deus. Então, com 100% homem, ele sentia toda a dor que nós humanos sentimos. O corte, sangrava. E ele, como homem, sente esse desamparo. Sendo um homem, não como homem, sendo um homem de fato. Só que o homem-Deus, só que ele não tem a onisciência, porque ele deixou lá. Ele tem, mas não está usando no momento. Paulo diz que ele não usurpou direito. Ele tinha, por necessidade, que eu digo, para suprir aquilo que o homem perdeu. Venceu o diabo como homem. Então, como homem, ele teria que andar. Ele demorou quatro dias para chegar em Betânia. Como Deus, ele poderia se transladar e chegar lá com fração de segundos, milésimo de segundo. Mas ele demorou quatro dias. Ele teve que caminhar. Como homem, ele sentiu sono. Tanto é que ele dormiu na popa do barco. Sentiu fome. Cansaço. Chorou. Dores. Trinta e cinco. Então, uma série de coisas. Não sabia de tudo, não estava em todo lugar, teoricamente. Deus, mas não usou a onisciência naquele momento. Estava limitado à sua humanidade. Exatamente. A humanidade foi homem igual a nós mesmos, com detalhe, sem pecado. Sem pecado. Ele veio mostrando que como homem, ele podia viver sem pecado. A cristologia é muito, a cristologia é muito debatida, é uma doutrina muito debatida. Inclusive, no primeiro século da igreja, não é professor? É causa das maiores heresias até hoje, né? O gnosticismo, por exemplo. Até hoje. Na época de João, quando João escreveu o evangelho, escreveu as suas epístolas, ele já combatiu o gnosticismo. Nós estamos falando no primeiro século da igreja. Não acreditavam na deidade, acreditavam no Jesus homem, mas não no Jesus Deus. Os homens não conseguiam entender essa humanidade, essa divindade em Cristo, em Jesus. Isso é um assunto complexo. É complexo, realmente. A gente só sabe o que nos foi revelado sobre o assunto. E a gente vê a complexidade da coisa aí. Toda vez na história que alguém tentou desvendar esse mistério, não, vamos pôr essa natureza aqui para cá e essa aqui para cá. Sempre terminou em heresia. Dá ruim. Então, não dá para... Paulo, fala um pouquinho também sobre isso, né? Das duas naturezas em Filipenses, se não me engano. Sim, que é nós. É o esvaziamento. Filipenses 2.5, né? 2.8, por exemplo, que ele, sendo Deus, não usurpou o direito de ser chamado, de ser igual a Deus. É o esvaziamento. É o esvaziamento. Ele não deixou de ser Deus. Ele só não usou as prerrogativas de Deus enquanto seu ministério terreno. Mas deixar de ser Deus, em hipótese alguma. Nem um segundo. 100% Deus. 100% Anjo. Ele também tinha... Ele sentia todas as emoções que nós, humanos, sentimos. Medo, angústia... Isso é complicado não só para nós, né? Parece que até para os anjos foi complicado também. Até para os seres celestiais. Se não, qual a necessidade de Deus dar a ele um outro nome? Um nome sobre todo nome, né? A qual todo joelho tem que se dobrar. Possivelmente, chega lá um homem lá no céu, né? Os seres celestiais devem ter se espantado com aquilo, né? É um parafuso. Aí o homem vai e senta no trono de Deus, é porque é um homem Deus, né? Então, é complexo para todos nós, né? Até para os anjos deve ser um negócio meio complicado. É, não é fácil não. Não é fácil não, mas... Mas deu para dar uma clareada. Deu para dar uma clareada, né? Sabendo, né? Nós temos que deixar bem distinto, né? Que ele tinha, ele era 100% homem, 100% Deus, ele tem. Tinha as duas naturezas. E tem até hoje, né? E tem até hoje, né? Temos outra pergunta. Essa também é muito boa, né? Porque a gente fala muito essa palavrinha fé. E ela, assim, né? Dá para abranger muita coisa. O que é realmente viver pela fé? Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, ela tem em mente algum crenteis que é usado aí, né? Alguma linguagem religiosa, né? Não, vou largar essa faculdade, vou largar esse emprego e vou viver da fé. Eu acho que o que a pessoa que fez essa pergunta tem em mente é isso. Mas o que seria viver da fé? Seria isso mesmo, né? O ser humano tem a necessidade de materializar as coisas. Isso é uma necessidade minha, sua, de qualquer um. A gente precisa, principalmente o menino, deixa eu pegar, deixa eu ver. Quando fala deixa eu ver, já quer pegar. Então, nessa necessidade de materializar, algumas pessoas confundem essa questão da fé. A melhor definição de fé vem na Bíblia, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a definição de fé. Então, quando a gente fala viver pela fé, foi a frase em que Martinho Lutero, ele baseou a sua conversão, o princípio da reforma protestante nasceu, romanos e o justo viverá pela fé. O que é isso? Pela fé, viver na dependência de Deus. É acreditar em Deus, é confiar em Deus, fazendo as coisas que ele faz como ser humano, mas confiando em Deus. O salmista fala isso, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, fé, e o mais é de tudo fato. Perfeito, essa definição aí dá um norte para a gente. Uma vez que eu defino o que é fé, Hebreus 11, é convicção de fatos que não são vistos, certeza daquilo. Eu não estou vendo, não tem algo materializado, mas eu sei que existe, eu sei que é concreto, porque eu tenho essa certeza pela fé. Então, viver pela fé é viver de acordo com essa definição. Aí você vai buscar outros textos de Paulo, Romanos 10, 10, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí você pega 2 Coríntios 4, 13 Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso que falei, também nós cremos por isso falando. Então, boca, coração, crer, falar, não atentando nós nas coisas que se veem. Aí ele vai dizer que as coisas que se veem são temporais, as que não se veem que são eternas, as que não se veem diz respeito à fé, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, eu viver de acordo com essa definição aí é viver pela fé. Não é simplesmente algo materialista de largar emprego, largar família, largar faculdade. E vou viver assim da obra, muito fácil, estou vivendo pela fé, larguei tudo. Não é só isso. Não é só isso, é muito mais abrangente. Vai além. Vai além. O viver da fé é uma dependência que nós precisamos ter de Deus. Então, todos nós temos que viver. Precisamos fazer isso. E se a gente for olhar essa questão, por exemplo, Joás falou ali do coração. Toda vez que a Bíblia fala coração, é interessante a gente lembrar disso. Por exemplo, aquilo que os olhos não viram e que não subiu ao coração. Se a gente for olhar o olho e subir, não está falando do coração, está falando da mente. Por isso que a Bíblia fala, prova daquilo que se espera, prova daquilo que não se vê. Isso está falando de mente, de confiar, de acreditar. É algo que vai além desse materialismo de apalpar, de pegar, de ver. De algo assim... A fé torna as coisas abstratas e inconcretas. A verdade é essa. Se a gente pensar, né, pastor, que a fé, essa fé que a gente acabou de definir aqui e falar, se a gente pensar que ela vem, ela é produzida pelo ouvir e ouvir a palavra... Boa. Boa. Muito bom. É produzida por ouvir a palavra. Muito bom. Eu crio e por isso falei. Aí a boca fala do que o coração está cheio. Sobe, você vê, sobe para o coração. Você ouve, sobe para o coração, na Bíblia aqui. É verdade. Aí você fala. Você crê e fala. Crie, por isso falei. Então viver da fé é aquilo que sai de um coração que está cheio de Bíblia. É verdade. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, os pés também, eles vão para onde o coração está cheio, a mão também, ela toca onde o coração está cheio. O nosso corpo responde ao que está no coração. Do coração procede as saídas da vida. Então viver pela fé, talvez seja ouvir a palavra, até entender o que ouviu, de forma subjetiva mesmo, compreendendo isso, viver de acordo com isso. Então viver pela fé é viver a palavra. Vou dar um exemplo prático disso aí, dentre os muitos que o Joás já citou aqui, que já falamos aqui. Viver pela fé. Enoque viveu 65 anos, gerou filhos e filhas. Depois ele andou 300 anos com Deus, vivendo pela fé. Isso é viver pela fé. Viver acreditando no impossível, acreditando num Deus maravilhoso. E o negócio foi tão fantástico que Deus falou assim, rapaz, você não pode ficar aí mais não, vem para cá. Foi arrebatado ainda. Isso é viver pela fé. É acreditar. Num mundo conturbado que Enoque vivia. Entre todos, eu falava assim, gente, quando a gente subir, estiver lá, eu queria conhecer Enoque. Quando falam assim, andou com Deus e foi arrebatado. Realmente, o que seria se andar com Deus? Será que era só assim, na fé, só orando? Não, realmente, Deus vinha ali e ele andava lá, andava com dois amigos para a gente. A história de Enoque é maravilhosa, né? E o senhor não deu muito... Quer ver? Então, vamos falar de um outro personagem. Elias. Tiago, citou Elias, Tiago 5,17. Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Ele orou e durante três anos, seis meses, não caiu uma gota de água sobre a terra. Isso é fé. Elias andava pela fé, vivia pela fé. Olha as coisas trondosas que Elias fez. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. foi tentado, foi perseguido, foi humilhado, teve dificuldade na vida, mas andou pela fé. Ou seja, esse andar pela fé diz muito respeito à dependência de Deus. Aí sim andar pela fé. É acreditar que mesmo as coisas que a gente não está vendo agora, mas isso vai acontecer, segundo a vontade de Deus. E se pensar nesses homens, por exemplo, Enoque. Enoque, a gente ainda não tinha a revelação da palavra, né? Você pensa, como que foi essa intimidade, esse conhecendo Deus? Elias também não tinha tanto, mas já tinha alguma coisa, nem escrito. A gente, se for falar só dessa coisa de fé, nós vamos até gravar uns dez programas aqui. Por exemplo, Hebreus 11, voltamos, né? Quando o escritor começa a falar de Hebreus, ele fala pela fé, ou seja, pela fé, nós entendemos que os mundos, usando o plural, né, professor? Que os mundos foram criados. A Bíblia, nessa fase aí, lá no início, era uma transmissão, era de forma oral, até chegar a escrita. Então, as pessoas criam naquilo que ouviam. Por isso que a Bíblia fala, que a fé vem pelo? Ouvir. E ouvir pela? Palavra. Isso é fé, isso é a vida da fé. A próxima pergunta, pessoal que está nos assistindo, nós vamos deixar para o segundo bloco, porque nós não temos mais tempo, então daqui a pouquinho nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 10 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos de volta. Vamos à continuidade. Vamos lá. Qual é a verdadeira definição do livre-arbítrio? Que a gente ouve tanto falar, é livre-arbítrio, é por causa do livre-arbítrio. Mas, no último programa, você falou uma coisa muito interessante lá sobre o livre-arbítrio. Quando Adão pecou o nosso livre-arbítrio, porque a gente virou escravo do pecado. O livre-arbítrio é devolvido quando a gente vai a Cristo, de certa forma. Mas aí, está perguntando a definição. A melhor definição que eu conheço está no sermão de Cantares, de São Bernardo. Bernardo de Claraval. Eu tive que cuidar de deixá-la no gatilho aqui. Um sermão lá de Cantares de Salomão. Ele pregou em 1100 e alguma coisa, esse sermão. O livre-arbítrio é algo divino que refugia da alma como a pedra preciosa no ouro. Graças a essa liberdade, a alma tem conhecimento do juízo e a opção de escolher entre o bem e o mal. Assim como entre a vida e a morte. E também entre a luz e as trevas. Em caso de haver mais coisas a se confrontar entre si e os hábitos da alma, ela sempre será como um olho, como um sensor e árbitro que discerne e julga entre elas. Da mesma maneira que é árbitro para discernir, também será livre para escolher entre elas. Livre-arbítrio. Por isso chamamos de livre-arbítrio, porque pode escolher entre elas segundo o arbítrio da vontade. Por essa razão, o homem pode agir meritoriamente, pois com razão elogiamos e censuramos todo o bem ou mal que alguém faz, quando é livre para não fazê-lo. Do mesmo modo que com justiça elogiamos não tanto alguém que pode fazer o mal e não o faz, mas alguém que pode não fazer o bem e o faz, assim também faz tanto mal aquele que podendo não fazer o mal o faz. Com efeito, se não há liberdade, não há mérito. Não teria como a gente prender ninguém se não houver livre-arbítrio. O sujeito matou, roubou, estuprou. Mas ele fez isso porque ele foi abusado, então não é culpa dele. Ele fez isso porque a sociedade não tratou como deveria, então não é culpa dele. Foi livre-arbítrio. Ele foi condicionado, moldado para ser um assassino. Não creio nisso. Não tem como crer nisso. A meritocracia nem sempre é uma coisa ideal. Mas os atos de bondade devem ser elogiados porque a pessoa escolheu fazer o bem. Os atos de maldade devem ser reprimidos porque a pessoa teve escolha de fazer o mal. Ela podia não fazer e fez. Ela podia fazer o contrário. Ela podia fazer o bem, mas fez o mal. Ela não deve ser elogiada. Não deve ser acobertada. Ela deve ser punida de alguma forma. Não deve ser louvada pelo mal que fez. Então, o arbítrio é livre nesse sentido. Há mérito em alguém que faz o bem. Merece elogio. E há punição para alguém que faz o mal. A gente vê isso em todos os níveis. De social a espiritual. A gente vê isso. O mal sendo punido porque é mal. E o bem sendo elogiado porque é bom. Há quem diz que a vida é feita de escolhas. Ah, ouvimos muito isso. Há quem diz que a vida é feita de escolhas. Se a gente for fazer um exegésio de uma frase como essa, não é tão fora. Porque, na verdade, se você não optar, você já está optando por não optar. Ah, eu não tomei essa decisão. Você tomou a decisão de não tomar a decisão. É uma decisão. Você ouviu a sua vizinha sendo agredida pelo marido. Aí você tem a escolha de denunciar. Eu não vou dar adjetivo nenhum ao sujeito porque senão... Mas você tem essa obrigação moral de denunciar. Aí porque é seu amigo, porque não sei o quê. Por causa de um monte de coisa, você não denuncia. Você está sendo cúmplice de uma agressão. Sim. Porque você está sendo omisso. Você tem o dever moral de denunciar. E omissão, em tese, pela lei, na nossa lei também é crime. Pois é. Ainda mais quando se sabe. Porque se sabe que amanhã ele vai fazer isso de novo. Semana que vem de novo. Tem que haver a denúncia. Isso faz parte do arbítrio. Quando eu escolho não denunciar, eu estou escolhendo um lado. De uma forma bíblica. É o tal do... Eu não fiz nada. Eu não vou fazer nada. É a escolha. Em qualquer situação. É uma escolha. É uma escolha. Se a gente for falar de uma forma bíblica, o Jorge correu isso muito bem. Um adendo é isso aí. Eu tenho a opção de escolher se eu vi a Cristo ou não. É uma escolha. Sim. É uma opção que eu tenho. Eu gosto muito. Já tem anos que eu estudo esses dois capítulos. Eu estou orando 28 e eu estou orando 30. Você vê ali claramente uma opção de escolha que ainda Deus fala. Estou colocando diante de vocês dois caminhos. Um da bênção e um da maldição. E Deus ainda fala. Escolhe, pois, o caminho da bênção. E fala lá um monte de coisas no caminho da bênção. E a gente, algumas vezes, escolhe da maldição. É escolha. É a opção de escolha. Isso é arbítrio. Deus não vai interferir numa tal mágica de sangue. Ele nos orienta. E para mudar a nossa decisão, pode que Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser fazer, com quem Ele quiser fazer, como Ele quiser fazer. Mas Ele nos dá essa opção, esse direito de escolher. Isso é de arbítrio. Você vê que Deus respeita algo que Ele mesmo criou. Exatamente. Ele nos criou livres. E quando Ele dá instruções para o povo que Ele elege, as instruções são do tipo negativo. Quando Ele fala, não mate, é uma instrução negativa. Você tem outras opções que não matar. O sujeito mereceu morrer, mas prende ele, faz ele pagar de outra forma. Usa outras opções que não matar. É, é só escolha. Você tem outra escolha. Vamos falar de um arbítrio que era livre antes da queda. O homem tinha acesso a Deus constantemente. A condição mental, física do homem é perfeita. Se hoje o que mais usou o cérebro foi Newton, né? 10%, vamos falar assim, o que a ciência diz. O homem, na condição antes do pecado, usava somente 100%. Imagina que perfeição que era esse homem. Agora, Deus vai lá e coloca o homem no jardim e tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia comer da vida. Ele preferiu comer da morte. Ele tinha acesso. Deus não falou que ele não podia comer da árvore da vida. Pelo contrário, falou que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto daquela árvore. E ele preferiu a morte do que a vida. Olha só, quando Deus fala, não come dessa árvore aqui, ele tem uma infinidade de opções de outras frutas, de outras árvores. É verdade. Então, olha como que Deus nos presenteou. Até a lei de Deus é um presente. Se amanhã é o aniversário do pastor Jubê, nessa hipótese aqui, ele fala, ó, eu sei que você sempre me dá presente aí no meu aniversário. Não me dê um celular. Eu tenho uma infinidade de opções. Eu posso dar um livro, eu posso dar uma roupa, eu posso dar um sapato. Eu tenho um monte de opções. Agora, se ele diz, me dê um celular da marca tal, aí eu não tenho opção nenhuma, só aquela. Então, por isso que Deus trabalha com o negativo. Não come dessa. Você tem uma infinidade de opções. Não mata, você tem uma infinidade de opções. Não adultera, você tem uma infinidade de opções. Ó, não sendo aniversário, você tem o livro arbítrio de trazer um boto, tá bom? A próxima, vamos lá. Ah, essa é muito boa. Por que Caim não está na descendência de Adão? É, Jorge, porra. Tá apertando. A descendência de Adão, o pastor responde. Primeira Crônicas 1, os primeiros quatro versículos. A descendência de Adão, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Essa é a outra genealogia, a descendência de Adão, está em Gênesis 5, o capítulo inteiro. Aí, eu já fiz minha parte. Bom demais, assim, né? Bom demais, tá bom. Essa questão é muito bom quando a gente fala sobre genealogia, que tem muita gente que não gosta de ler genealogia. Se a gente for pegar também o capítulo 11 de Hebreus, Adão também não está incluído nos heróis da fé. É verdade. Não está. Se a gente for pegar, por exemplo, os filhos de Jacó, a gente vê dois filhos sendo substituídos por duas tribos. Isso é um estudo complexo, mas está lá. Por que que isso acontece? Por que que essas coisas acontecem? Vamos falar no caso de Cain. Cain, ele transgrediu a lei de uma tal forma que ele não foi contado entre os justos. Ele não foi contado entre aquela descendência. Vamos falar assim, uma descendência de homens imperfeitos, mas que confiavam em Deus. A galeria dos homens da fé, todos imperfeitos, mas confiavam em Deus inteiramente. Cain teve a opção de ser advertido diretamente pelo próprio Deus. E mesmo assim ele preferiu pecar, recebendo uma advertência de Deus, do que ouvir a voz de Deus. Então por isso ele não foi contado. Ele virou as costas para Deus. Eu vou usar um termo muito moderno. Se fosse nos dias atuais eu ia falar que ele era um apóstata. Alguém que conhecia e virou as costas para o conhecido. Foi o caso de Cain. Então numa visão bíblica ele não foi contado dessa genealogia exatamente por um... Ele fez... Foi o primeiro homicida, vamos falar assim. O primeiro homicida. Então isso não foi contado como um ato de fé. Não pode ser contado nunca. Por isso que ele não entrou nessa genealogia. E por consequência Adão também não entrou na galeria dos homens da fé exatamente por transgredir um princípio que não poderia ter transgredido. Isso é algo invariável em Deus. Isso não muda. Tem uma informação aí na genealogia que eu acho que é muito... Todo mundo pula genealogia na Bíblia. Por quê, né? Por quê? Eu não sei por quê. Você está lá, é importante. Primeiro crônicas, eu falei aqui, é bem resumido, né? Mas quando você vai para Gênesis, aí isso que o pastor falou, acabou de falar, fica claro. Você vê no verso 3, né, do capítulo 5, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Esse capítulo todo, 39 versículos, não lembro direito, mas o capítulo todo é assim. Ele vai dando detalhes da vida de cada um desses patriarcas. Aí fala das 10 gerações até Noé. O capítulo 5 de Gênesis é muito rico nesse sentido aí. E olha que interessante, se você pegar a sequência desse versículo que você leu, está escrito aí. E então começou a invocar o nome do Senhor. A partir daí. A partir daí. Agora, olha que interessante também, quando você pega... Sete foi da mesma qualidade, né? Mesma, da mesma. Se você pegar Gênesis capítulo 10, olha que fato interessante. Nós estamos falando de Caímos. Se você pegar os filhos de Noé, por exemplo, sem Cã e Jafê, os descendentes de Cã, que cometeu um delito com seu pai, desse sujeito de Cã, vieram os filisteus e os ninivitas, arqui-inimigos do povo de Deus, dos israelitas. Então, olha a importância de se ler a genealogia e o problema de se quebrar uma lei, coisa que não pode se quebrar. O princípio de Deus mesmo não pode. Agora, para os mais curiosos, que gostam de Adão, o que significa isso? Qual que é o significado desse nome aqui? Para os mais curiosos, você vai em Gênesis 1, do 1 ao 32, são 32 versículos. É Adão. É Adão, é homem. Aí ele gerou sete. Sete é apontado, colocado, estabelecido. Aí sete gerou enos. Enos é mortal, sanguinário. É o significado da palavra. Cainã, ou quenã, vem do significado de fixo, de pena, de aflição, penalidade. Desgraça até. Malaleel, o louvor de Deus. Malal, malal, louvor de Deus. Malaleel. Jared, vem do verbo yarad, que é descer, abaixar, pendurar. Então, descerá. O nome de Jared é descerá. Porque ele vem desse verbo, descer, abaixar, pendurar. Enoque, iniciado, vem da palavra hanar, que é disciplinar, treinar, dedicar, ensinar. Então, ensinado, disciplinado, ou ensinando, no caso, iniciado. Matusalém, vem de uma junção de duas palavras aí. E a primeira é sugado, vazio. E a segunda é arma, perecer, precipitar, dar do espinho. Está ligado a... Você junta as duas palavras, dá uma ideia de morte. De mortalidade. Lameque. Lameque é pobre, miserável, modesto. Sem esperança. O significado da palavra. Aí, o décimo da lista, Noé. Noé vem da palavra noar, ou noar, que é um substantivo, que é descansado, quieto. Então, noar é descanso. Noé é descanso. Tem uma mensagem aí, desses 32 versículos. Quatro versículos lá em crônica. Tem uma mensagem aí. Se você juntar isso tudo, do primeiro Adão até o último, Noé, você tem uma mensagem. Aos homens, Adão, está designada, ou estabelecida, ou apontada, uma mortal penalidade. Mas o louvor a Deus, uma pessoa com esse nome, louvor a Deus, ou o Deus louvado, descerá ensinando, e a sua morte trará aos miseráveis descanso. Perfeito. Perfeito. Lembra alguma coisa? É. Alguém fez isso? Alguém desceu e ensinou alguma coisa com a sua morte, trazendo descanso para os miseráveis? Essa genealogia é sobre Cristo e o que ele fez. Então, a gente pula a genealogia, assim, com a facilidade. É só cavar um pouco mais, que tem coisa aí. Muito bom. Muito bom. Por que orar, se Deus já conhece e sabe tudo? Eu quase que poderia responder, isso é com a outra pergunta. Por que almoçar hoje, se eu não almocei uma vez? Quase um negócio assim. Esse é só para quebrar o gelo um pouquinho. Bom, a oração precisa ser uma prática da nossa vida. A oração é um relacionamento, eu me relaciono com Deus. Existem várias formas de Deus falar com a gente, com nós seres humanos. Deus fala com a gente através de sonho, através de uma visão, através da palavra. Deus pode usar alguém através de uma profecia e falar com a gente. Mas existe apenas uma forma de eu falar com Deus. Só através da oração. Então, por mais que Deus conheça as nossas necessidades, eu tenho a obrigação de apresentá-las ao Senhor. Eu preciso fazer isso. E para quem não sabe, a oração é a melhor psicoterapia do mundo. Quer ver um negócio? Quando a gente faz um psicólogo, um psiquiata, quem fala mais? A gente. A gente fala com qual a intenção? De desabafar, de tirar aquela carga. De sair dali com a resposta. Orações e seriam. Quando eu falo, eu estou falando não com o psiquiatra, não com o psicólogo. Eu estou falando com Deus, o meu Criador. Então, quando eu falo, eu falo num tom de adoração, num tom de petição, num tom de, vamos falar assim, de louvar a Ele mesmo. E eu saio com a resposta. A oração é isso. Então, por mais que Deus conheça as nossas necessidades, e Ele conhece mesmo, é uma necessidade que eu, ser humano, tenho de me apresentar diante de Deus. Eu preciso fazer isso. Isso é prática. A oração do Pai Nosso é muito clara nisso aí. O pão nosso de cada dia nos dá e amanhã eu tenho que pedir de novo. E assim vai. Então, eu preciso disso. Orar, por mais que Deus conheça e Ele sabe mesmo, mas é uma necessidade humana. Não de Deus. É necessidade nossa ser humano. Por isso que a gente precisa desenvolver essa prática da oração. Então, é por isso. Por que orar se Deus já sabe de tudo? Porque a oração é mais sobre mim do que sobre Deus. Tem mais a ver comigo do que com Ele. Ele já sabe de tudo. Já sabe das minhas demandas. Já sabe de tudo. Mas Ele criou a gente de um jeito, a gente funciona de um jeito muito específico e Ele nos deu a oração como um presente de acesso a Ele. O nosso funcionamento, às vezes a gente precisa fazer algumas descargas de coisas que a gente fica guardando, guardando. E isso se dá com a fala, uma das formas de descarregar tensão emocional e coisas do tipo. E isso funciona na oração também. A gente vê oração, é lógico que toda oração é um ato de adoração, é um ato de culto. Oração deve ser contínua, deve ser incessante, mas sempre com a postura de reverência. Isso aí é fato. Mas você vê orações na Bíblia onde, inclusive, o homem está confrontando Deus. E Deus está bem com isso. Tudo bem você me confrontar. Você não tem as informações que eu tenho. Ele tem. Eu já estou vendo você vencendo aqui, mas você está nessa peleja aí. Então, tudo bem, eu te entendo. Mas descarrega aí. Eu fiz você para funcionar assim mesmo. Aí você descarrega, descarrega. E Deus está vendo que aquele ato de você descarregar, de você falar, vai fazer bem para você. É por isso que ele nos ensinou a orar. É por isso que ele mostrou para a gente como fazer. Quando ele se encarnou, se tornou um de nós, uma coisa que ele mais fez foi orar. Parece que ele passava mais tempo orando do que qualquer outra coisa. Então, ele nos ensinou a fazer. Então, é mais sobre nós do que sobre Deus. Quando eu oro, não tem problema eu confrontar, igual a Ezequias fez. Se eu lembra que eu servi tanto tempo com honestidade, com sinceridade de coração, com retidão. Se lembra da minha atitude. Como que pode agora vir falar de ajeitar a casa para morrer? Ele confrontou Deus. Você vê o salmista o tempo todo fazendo isso, confrontando Deus. Até quando, Senhor? Meio que segurando Deus pelo colarinho assim e balançando. Mas é porque Deus está bem com isso. A gente deve agir assim. Na oração, a gente pode ser completamente transparente, sincero, porque é um pai que está ouvindo. Não é um estranho. E Deus já conhece isso em nosso coração. Por isso a necessidade de a gente extravasar. Ele já sabe realmente o que está lá dentro, não acredita sentido. Se a gente não fizer isso, faz mal para a gente. Então, por isso a necessidade de a gente estar orando constantemente. Pastor Joás, o nosso tempo acabou. Como sempre foi muito bom. Na próxima semana vai ter mais. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a palavra, pode nos enviar, que seja ela qual for. O pastor e os professores estão aqui para poder responder. Deus os abençoe. Até a próxima semana. E como sempre, vou deixar o pastor despedir, abençoando vocês. Para nós é um privilégio muito grande estar mais uma vez falando dessas perguntas, né, Joás? E respondendo. E acredito que está atendendo algumas expectativas e gerando muitas dúvidas. Voltaremos no próximo programa. Que Deus te abençoe. E mande a sua pergunta. Amém. É isso aí. Uma honra para nós estar aqui. Mande a pergunta que você tem. Vai ser uma alegria para nós responder. Ou não responder. Qualquer coisa você manda para o André Valadão. Vai. 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 Obrigado.